Aleluia, a paz do Senhor Jesus a todos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que abençam do Senhor sobre a sua vida, estou passando aqui para profetizar sobre a tua vida. Sabe o que Deus colocou no meu coração para transmitir para a tua história? O novo de Deus, Ele quer entrar na tua vida e quer fazer morada. Para aí, sabe o que o Senhor me colocou porque eu sei que Deus quer falar com alguém nessa live? A Bíblia vai dizer que Israel, eles estavam pensando da sua nova, ou seja, eles estavam pensando no passado. Eles estavam lembrando no passado, dizendo assim, Deus vai falar com alguém, você que está entrando aí. Ah, como Jerusalém era bom, como os dias antigamente eram bons. E a Bíblia diz que o povo de Israel não vivia, estava preso a lembranças ao passado. Deus manda dizer para alguém aqui, ei, deixa o velho sair da sua vida. Dará vá, subrião, dará vá, sai. Você que entrou nessa live aí, você entrou pedindo uma resposta de Deus. O Senhor está dizendo, eu quero fazer coisa nova. Deus está me dizendo assim que tem pessoas aqui que estão sendo presas ao passado, presas às angústias, pessoas que lhe feriram, pessoas que lhe caluniaram, deram as costas para você. Tem pessoas aqui também que você viveu momentos de glória, momentos felizes, e agora você está vivendo uma história na tua vida, a qual literalmente está tirando a tua paz. a qual você fala, Senhor, eu tinha dias melhores na minha vida. E Deus está falando com alguém, conversando com alguém aqui nessa live. Tu está falando assim, Senhor, eu tive dias abençoados na minha vida, agora olha os dias que eu estou vivendo. De prova e de luta. Deré vá, sai. O Senhor está dizendo para você, tu está passando pelo deserto. Tu estás passando pelo vale, mas o Senhor está dizendo, você não vai esquecer desse vale. Você não vai esquecer desse deserto, porque você vai saber qual grande vai ser a providência de Deus no meio dessa história aí. Então tem pessoas aqui que estão presas à angústia, às mágoas. O Senhor está dizendo assim que Ele não gosta, que você lembra nem do que é bom, imagina do que é ruim. E Deus está dizendo assim, é tempo de eu começar a fazer a limpeza na tua vida. Meu Deus, será que é Deus que está falando comigo? É sim, o Senhor está dizendo, é tempo de eu começar a fazer uma limpeza na tua história, na tua casa. Porque Deus está dizendo assim, para o velho, para o novo entrar, o velho tem que sair. E Deus está dizendo assim, nesta noite, você que vai ver essa live depois, pela manhã, o Senhor mandou gravar, porque Deus sabe que você vai chegar nesse vídeo. O Senhor está dizendo, estou eu quebrando a raiz de amargura sobre a tua história. Estou tirando a raiz de amargura. Pessoas que estão presas em uma situação, o inimigo tem escravizado vidas. Tem gente que está sendo escravizado. E Deus está falando com alguém que entrou aqui, está sendo escravizado por uma situação, está em cárcere, em cativeiro. Mas só que Deus está dizendo, eu quebro o cadeado, tu vai sair para fora. Porque o Senhor é a ordem do Senhor. O Senhor está dizendo desse jeito, você não vai ficar não. Porque a mão de Deus está estendida. Você que está entrando na nossa live, seja bem-vindo. Compartilhe esta live, amém? Abençoe alguém, porque tem alguém que precisa ouvir a voz de Deus através de você. Compartilhe, abençoe vidas, evangelize o nome do Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho, deixe o seu joinha. O Senhor está dizendo assim, eu vou fazer uma renovação. Olha para cá. Eu vou fazer uma renovação na tua história. Não se espante quando eu começar a limpar do teu caminho. Gente que não presta. Dereva sai. Porque tem muita gente na tua história. Tem muita gente fazendo volume aí. Meu Deus, o que é isso, Jeová? Olha o que papai está falando. Tem muita gente fazendo volume na tua vida. E só está fazendo volume, mas não está prestando para nada. Está lá, Vassubriandarai. Tem gente aí, ó, que bate nas tuas costas, mas te malha por trás. E Deus está contemplando tudo. Deus está vendo tudo. Essa gente que não soma, o Senhor está dizendo, vou eu arrancar. E tem pessoas aqui que você até se apegou com determinados vidas de pessoas que estão na tua história. Você se apegou. Você se abraçou com pessoas problemáticas. E Deus está dizendo, eu vou arrancar essa gente doente. Essa gente problemática. Deus está dizendo, eu vou colocar a gente sadia no teu caminho. Meu Deus, o que é isso? Deus vai colocar a pessoa com estrutura. Com saúde no teu caminho para que você cresça. Para que você alavanca. Para que você anda. Você venha viver o melhor de Deus sobre a tua vida. E Deus está trazendo alguém para conversar aqui. Falar com você. Vou eu limpar na terra. Porque tem gente aí que já era para ter saído há muito tempo. Tem muita gente que não merece a tua companhia. Não estou pregando o ego. Não estou pregando. Centrocismo. Eu estou pregando aqui. Para que você entenda. Que você andar com santo, você vai ficar santo. Se você andar com profano, você vai ficar profano. Deus vai pôr os verdadeiros. Deus vai pôr as verdades no teu caminho. Derevasai. Tudo que é mentira no teu caminho. Deus está dizendo, eu vou arrancar. Tem gente aqui. O Espírito Santo Deus está falando. Você não consegue tomar atitude. Porque a circunstância que você está passando. Não tem como você tomar atitude. Mas Deus vai entrar nesse negócio aí. E Deus está dizendo, eu vou armar situações. Para lhe dar vitória. Deus está dizendo. Para o novo entrar. A novidade de Deus entrar sobre a tua casa. Sobre a tua vida. O velho tem que sair da tua casa. Vai ter que bater em retirada. Arabaço e decalabrastere miando de ovário. E a sobre entre como do biastai. O Senhor está dizendo o novo de Deus. A novidade de Deus vai te alcançar. Mas o Senhor está dizendo. Vai ter que sair. Toda tranqueira satânica. Tem pessoas aí. Que ela sabe que está na tua cola. Ela vai tirar proveito de uma situação. Mas Deus está dizendo aqui nessa live. Vou jogar por terra todo o sangue e suga. Vou jogar por terra. Tudo aquilo que tem sugado as tuas forças. Que tem amado você pela boca para fora. Mas o coração está podre. Meu Deus. Eu não sei porque que Deus está falando isso. E o Senhor está dizendo assim. Ainda que houvesse dia eu sou. Meu Deus. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Ninguém vai impedir o que eu vou fazer na tua vida. O Senhor está dizendo. Olha. Eu vou dizer algo que Deus está me tocando aqui. Satanás. Ele tem colocado pratos de maléfico na tua frente. O inimigo da tua alma. Você não pediu para que Deus falasse com você nesse lugar? E Deus te trouxe aqui para você ouvir. O inimigo da tua alma. Satanás quer que você compre pratos de leitilha. Quer que você aceita. Quer que você se desvalorize. E Deus está dizendo para você. Ei. Você não vai comer migalha de ninguém. Você não vai depender de ninguém. Porque Deus está dizendo. Tia quieta. Fica na tua. Porque o que o grande tem preparado para você. É muito maior daquilo que você está imaginando. Tem gente aqui que vai viver momentos de glória. Vai viver momentos felizes. Momentos de novidade de Deus sobre a tua vida. O Senhor está dizendo. Sou eu, Senhor, que vou entrar. Vou estender as mãos. Você vai andar comigo. E o meu nome do Senhor vai ser exaltado sobre a tua casa. Sobre a tua vida. O Senhor está dizendo assim. Aguarda tão somente. Calabassubria. Ai, Jalvia, subriandarabasteremicalassai. Deus está dizendo assim. Ei. Estou fazendo limpeza. Aguarda. Porque eu vou soar mudança na terra. O Senhor está dizendo. Eis que eu faço uma coisa nova. E o que eu vou fazer. Nada vai impedir. Deus está dizendo. É tempo de eu começar a jogar por terra da tua história. Porque tem a gente aqui que não consegue tomar uma atitude. E Deus vai entrar na vida de pessoas aqui. Porque tem alguém achando que você é fraca. Meu Deus. O que é isso, Jeová? Tem alguém achando que você é fraco. Mas o Senhor está dizendo. Alguém esqueceu que você tem dono. Alguém esqueceu que a tua casa. Quem domina lá dentro é o Senhor dos Exércitos. Não é Satanás que tem o comando da tua vida, da tua casa. Quem tem o comando da tua história é o Senhor dos Exércitos. Deus de Israel. Shaddai decomando biás terra. Olha pra cá. Você que entrou aí. Você que é nessa palavra profética. Diga aí. O Senhor Jesus é o dono da minha vida. Dê legalidade nos comentários pra que isso se cumpra. Dê legalidade. Digita aí. O Senhor é o dono da minha casa. O Senhor é o dono da minha família. Jesus é o dono da minha vida. E Deus está dizendo. Ele vai entrar pra dominar. E vai mandar embora tudo que não presta. O Senhor me revela que Deus está me dando um manto muito forte agora. Você que está entrando aí. Compartilha esta live. Que ele parte hoje. Compartilha. Compartilha de novo. Manda pra alguém essa live. Manda no mensagem, no WhatsApp, no Facebook. Deixe o seu joinha aí. Amém? Sai do bate-papo aqui. Deixe o seu joinha. Volta pro bate-papo. Compartilha. Você que não se inscreveu no meu canal. Se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho. Se você não sabe inscrever. Pede pra alguém te ajudar. Amém? Deus me revela aqui que tem uma pessoa. Que na tua companhia. Na tua convivência. Olha a revelação que o Senhor me deu aqui. Eu não brinco com essas coisas. Se eu estiver mentindo que Deus cobra de mim. Que Deus me fulmina aqui agora. Melhor falar logo. A cobrança vem logo. Que Deus me fulmina. E eu não estou mentindo. Mas tem alguém que na tua convivência. Presta atenção. Na tua convivência. Tem uma pessoa. Deus está falando aqui. Tem uma pessoa que ela faz maldade pra você. Você come coisas dadas da mão desta pessoa. E Deus está dizendo assim pra você. Ei. Estou eu quebrando esse laço diabólico. Depois disso você tem sentido mal. Mas Deus está entrando agora. Está jogando essa obra de macumbaria que está no teu estômago. Você vai sentir uma ânsia de vômito aí. Choca pra fora agora. Pode jogar. Você que jogar pra fora. Tira a foto e manda pra mim depois do mensagem. Por favor. Manda pra mim como testemunho. O anjo está te libertando agora. O Senhor manda o anjo. O Senhor está dizendo estou eu quebrando o laço aqui. Tem gente escapando para a glória de Deus. Você não vai mais ficar preso. Uma situação. O Senhor está dizendo tu está sendo livre. Gente que está com depressão. Sibido do pânico. Tristeza. Calabraço. O Senhor está dizendo seja livre pra voar. Tem gente aqui que não consegue viver. Sabe por quê? Deus está falando aqui. Porque você fica ouvindo a opinião de alguém. Você fica pensando o que as pessoas vão pensar de você. Ei. Ninguém define o teu caráter não. Olha pra cá você que entrou aí. Deus está dizendo para de ficar colocando na mente. O que as pessoas vão achar de você. Quem você é. Porque quem cuida da tua casa é Deus. Quem cuida da tua família é Deus. Se você estiver agradando a Deus. O resto que importa. O Senhor está dizendo agrada a Ele. Lava a sua. Tem gente que não está vivendo por causa de opinião de gente que não tem testemunho. Gente que não presta. E Deus está falando com gente aqui que precisa ouvir esta mensagem. O Senhor está dizendo viva o novo de Deus. Deus está te dando uma oportunidade. A lábra a cana de Deus está dizendo. Tem gente aqui que vai ter mudança. Você vai passar a ser feliz. Porque Deus quer. E quando Deus quer nada vai impedir. O Senhor está dizendo para você que entrou aí. Eis que eu faço uma coisa nova. Uma coisa nova. Você recebe a coisa nova de Deus? Toma a posse. Digita aí. Eu recebo a coisa nova. Alguém vai ser impactado por uma surpresa de Deus. Recebe libertação na tua casa agora. Recebe o abraço de Deus. Recebe a mudança porque Deus entra. Eu estou sentindo Deus. Deus está entrando dentro do lar agora. Enquanto alguém está me ouvindo pregar. O Senhor está dizendo estou eu mandando todo o Espírito imundo. Imbora. Da tua casa, da tua vida, da tua família, da tua história. Estou eu quebrando as forças diabólicas contra a tua vida. Recebe aí na tua casa a força. Recebe virtude do Espírito de Deus. Porque o Senhor está dizendo. Hoje Ele. Ele deixa um sinal da vitória. Sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor está dizendo. Recebe vida. Recebe o novo de Deus. Para você viver. O melhor de Deus sobre a tua casa. Se você crê nessa palavra profética. Diga obrigado Jesus. Eu recebo. Porque o Senhor agiu em muitas vidas. Eu vou lhe dizer algo para você que está aí. Satanás ele não quer. O diabo ficou furioso com esta live. Mas operando Deus. Quem impedirá? Deus está dizendo. Ele é o Senhor. E Ele está pelejando sobre a tua causa. Sobre o teu favor. Sobre a tua família. Deus está dizendo assim. Que não é em vão a tua petição. Não é em vão aquilo que você tem feito diante do Senhor. Deus está contemplando tudo. Na bagaço e de calabraxai. Deus está olhando. Aleluia. E o nome dEle vai ser glorificado. Recebe um abraço de Deus. Recebe graça. Recebe força. Recebe um novo levantar. Operando Deus. Quem pode impedir. Ninguém vai impedir. O que Deus vai fazer. Então Deus está dizendo. Está chegando aí. Coisa nova. E para o novo entrar. O velho tem que sair. Vai sair da sua vida. É tudo que não presta. Vai sair. Eu não sei o que está aí. Mas Deus está dizendo. Vai ter que sair. Porque você precisa viver o melhor de Deus. Você precisa viver o novo de Deus. Você precisa viver a novidade. Porque o diabo não vai lhe matar. Olha para cá. Não vai lhe matar. Usando esse passado. Meu Deus. Que coisa forte. Não vai lhe matar. Usando essa situação que você está passando. Calabar sui. E tem gente que não consegue se libertar. Pois Deus está dizendo. Você vai viver. As promessas de Deus. Porque Deus quer que você viva. E nada disso. O inimigo vai se aproveitar de situações. Para lhe deprimir. E achar que você não possa ser feliz nessa vida. Eu profetizo sobre a sua casa. Sobre a sua vida. Seja lá espiritual, material, sentimental. Que o nosso Deus. Ele está com as mãos estendidas. E toda a praga. Cai para o terra. Eita, é forte. Aramai, assúbria. Remande, ovô com o mundo do Biasdai. Toda a praga satânica. Está aniquilada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Queridos, compartilhe esta live. Manda para alguém. Porque alguém precisa ouvir. Você que vai assistir na madrugada. De noite. De manhã. Compartilhe. Eu vou estar orando por você. Eu vou estar indo para o joelho. Todos aqueles que tem compartilhado. Se inscreva no nosso canal aqui embaixo. Ativa o sininho. E deixe o seu joinha. Amém.